Você, claro, você tira fotografia, né? Quem não tira fotografia hoje? Mas hoje o dia é da gente falar do profissional, do fotógrafo. E é por isso que ele tá aqui, vem chegando, moço. Tudo bom? Dizem que fotógrafo é meio tímido. Gosta de ficar segurando as lentes. Sim. É isso? Então hoje vai ser um aperto pra você, não é mesmo? Quanto tempo de fotografia? Me conta. Entre 20 a 25 anos. É mesmo? Mais ou menos. Comecei desde criança, mas profissionalmente mesmo, lá pelos meados da década de 90. 95, 96, mais ou menos. Quando as câmeras eram totalmente diferentes. Sim, sim. Antigamente era mais, por se dizer, difícil fazer fotografia, né? Porque você não tinha muito dinheiro, muitos recursos, né? Custava caro mandar revelar. Nossa! E hoje em dia você pega uma câmera digital e você pode treinar. E treinar muitos cliques sem se preocupar com o custo. Você acompanhou há um tempo dessa evolução, então, né? Da fotografia. Sim, sim, sim. Então eu fiz muita revelação. Fotografia preto e branco, colorida. Artesanal, a gente pode dizer assim? Sim. A revelação era, né? Sim. A fotografia... Aquele escuro, colocava lá no varalzinho. A fotografia, antigamente, sempre foi de método artesanal. Sempre foi. Porque todo o trabalho que envolvia era realmente de uma pessoa só, de um fotógrafo. E ele tinha que fazer tudo o que praticamente o artesão faz hoje. Ele tinha que aprender de tudo um pouco. Então, antigamente, o que o fotógrafo tinha que aprender? Ele tinha que ser um pouco químico, porque ele lidava com produtos químicos. Ele tinha que saber proporções, né? Então ele tinha que saber lidar com a luz, né? Então, de tudo um pouco. Bem parecido com o que um artesão faz hoje em dia, né? Combina, então. Sim, sim, sim. Agora você, eu já vi aqui algumas fotografias suas, algumas aqui no santuário, cobrindo a festa de São Benedito ali, né? Sim, sim. A festa de São Benedito aqui? Festa de São Benedito. Como é que é fotografar o Santuário Nacional? Nossa, é uma emoção muito grande, né? Porque aqui é a cidade que acolhe todo mundo, né? E o fotógrafo, aqui, ele tem muita coisa para fotografar. Então você tem desde os turistas, né? Que a gente chama Romeros. Sim. E toda essa obra arquitetônica, porque muita gente não sabe, mas a construção da Basílica já é algo muito antigo. Maravilhoso, né? E para mim é realmente uma emoção muito grande. E a cidade que eu gosto aqui, você vê que tem muitas fotos diferentes entre si. Diferentes. Aquela primeira ali, acho que dá para os meninos mostrar, parece que está totalmente desfocada. Você usou alguma técnica na primeira ali, do altar? De cima? É. Sim, sim. É uma lente olho de peixe. Ah. Na verdade, é uma conjunção de três fotos. Sim. Porque muitas pessoas perguntam para mim, ah, como é que você fez isso, sendo que não dá para pegar aqui, né? No primeiro plano e lá em cima. Pois é. Então é bom, você tem que se afastar, usar uma lente especial para isso, que ela pega ao redor e depois você faz essa composição. Ficou lindo demais. É o que o pessoal hoje em dia, se for procurar na internet, seria a panorâmica, né? Ah, panorâmica. Técnica, técnica, panorâmica. Fotografar pessoas. Ah, tem momentos tão bonitos ali, né? Sim. A fotografia, ela eterniza o momento, né, gente? Sim, sim, sim. Sim. Fotografar pessoas é uma coisa que o fotógrafo adora. É muito difícil você perguntar para um fotógrafo e falar, você gosta de fotografar pessoas? Pode ser que alguns falem que não, mas a maioria gosta de emoções, né? Seja o fotógrafo de casamento, ele pode ser um fotógrafo de evento, aquele fotógrafo que naturalmente, às vezes ele está, como você vê, tem algumas paisagens e ele acaba fotografando as pessoas que estão nessas paisagens, entendeu? Então ele gosta de lidar com emoção. Quanto mais natural, melhor também, né? Sim, sim. A pessoa não saber que está sendo fotografada. Sim, sim, sim. Hoje em dia, a pessoa que ela é surpreendida com a foto, às vezes ela se pega e pergunta, poxa, mas ficou tão bonita essa. Por que ficou bonita? É porque às vezes a pessoa tira tanta selfie, ela se prepara tanto para tirar selfie. A pessoa está assim, ó, estou tirando selfie, selfie, de repente alguém tira uma foto não programada dela e fica boa, né? E ela fica espantada com isso. É verdade, porque eu penso assim, né? Ah, vamos tirar uma foto, você já muda na hora, né? Você já faz a pose. A pessoa já fica dura, a pessoa já fica dura assim, ó. Já arruma, já passa a mão em tudo quanto é lugar, né? Verdade, já posiciona. Aí quando ela está natural, relaxada assim, são as melhores fotos. Sim, 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 são as melhores. São as mais espontâneas que vão ficar no álbum praticamente. E eternizar momentos que a gente está pensando. Momentos, por exemplo, num casamento, um batizado, né? Sabe o que eu sempre penso, já, entre nós aqui? Gente, que responsabilidade, não? Sim, sim. Imagina de material, né? Porque aquilo não vai voltar, não dá pra fazer de novo. Sim, não, não dá. Então, por exemplo, tem uma foto aqui, que é essa daqui, ó. Uma boda de diamante. Meu Deus. 60 anos. 60 anos de casado. Aí, ou o fotógrafo, olha só, foi um beijo só. Se ele erra esse momento, entendeu? Quer dizer, já era. Ah, nós estamos mostrando. Já era. Ou seja, o fotógrafo tem, sim, uma grande responsabilidade. Principalmente responsabilidade social também, tá? Agora, casamento é complicado? Sim. Agora, tem muitos fotógrafos que eles têm a tendência de realmente ficarem nervosos ou não, mas com o tempo isso passa. É? Nada como experiência. É, porque no começo o fotógrafo até treme, ele fica assim, nossa, será que eu vou acertar a luz? Ah, depois com o tempo isso aí é... Verdade. Nada que o amor pela fotografia não resolva todos esses pequenos detalhezinhos. Mas é, assim, uma grande responsabilidade. E aí você vai também aprendendo, você vai se sentindo. O fotógrafo, ele tem muito isso, né? Muita sensibilidade. Sim, sim. E muita inspiração. E eu acho muito bonito o trabalho do fotógrafo, do fotógrafo profissional, porque hoje em dia todo mundo fala que é fotógrafo, né? É, é. Mas não é, né, Jean? É, eu até costumo brincar. Olha, todo mundo é fotógrafo. Porque apertar um botão é fácil. É. Agora, depende que tipo de fotógrafo você vai ser. É verdade. Você pode ser um fotógrafo especialista e pode ser um fotógrafo por hobby, né? Pode ser um fotógrafo de selfie. Tem muita gente que se especializa em tirar foto de si mesma, né? Verdade. Esse ângulo, outro ângulo, né? Mas todo mundo gosta da fotografia porque ela traz essa total empatia, com o público e o pessoal gosta de público hoje em dia. Verdade. Gosta de publicar no Facebook, gosta de publicar no Instagram. Você vê que hoje em dia tudo... Isso que eu queria falar com você, pra gente dar uma dica pro pessoal que tá em casa, acompanhando o Combina, né? Que vende por conta de uma fotografia. Uma boa dica aí, uma fotografia vendável, assim. O que você me diria que é? Pra postar no Facebook. Aquela que remete emoção, tá? Então, por exemplo, tem muitas pessoas que adoram tirar selfies. Agora, é muito complicado você ficar tirando selfie toda hora e às vezes a pessoa já te conhece. Então, se a pessoa quer se vender, ela quer ter um público maior, você tem que ter alguma coisa na sua foto que te dá emoção, né? Então, o fotógrafo procura isso, tá? Então, ele procura essa emoção mesmo em coisas mais simples. Agora, a principal dica é, se você quer, por exemplo, aparecer na foto, e muita gente faz isso porque, né? Eu tenho que aparecer na foto, então coloca um fundo bonito e deixe que você não exagere muito e que a informação seja simples para o seu público. E o nosso público, por exemplo, que faz produtos, né? Se fosse tirar uma foto de uma caneca nossa aqui do Combina hoje, só a caneca é legal ou a gente faz um ambiente assim pra ela? Normalmente é o ambiente. É? Sim, sim. Porque a caneca em si, às vezes, ela não tem muita informação. Ela só tem o nome, mas se você fotografe ela daqui, do meu ponto de vista, aparece um fundo branco aqui. Agora, se eu fotografar daqui, ela já aparece toda o seu fundo. E aparece você. Eu posso fazer uma composição com você, entendeu? Uma florzinha. É, a cor voga muito, entendeu? Então, esse tipo de informação simples, com várias coisas ao mesmo tempo, torna o público mais perceptivo à sua informação. É isso aí. E aí depois o seu produto fica em evidência. Sim, sim, sim. Jean, que delícia conversar com você, viu? Parabéns. Hoje é seu dia, amor. Deixa eu te dar um abraço aqui. E nesse abraço com o Jean, abraçamos todos os fotógrafos, né? De uma maneira muito especial, assim, que trabalham aqui no santuário. Tiago Leão. Sim, sim. Um beijo pro meu querido amigo Tiago Leão. Grande Tiago Leão. Adoro ele. Que faz fotos lindas aqui do santuário emocional. Que Deus abençoe cada vez mais, viu? Coloque muita sensibilidade em vocês. Obrigado. Porque a gente se encanta com o trabalho de vocês. Sim, sim, sim. Valeu, Jean. Ainda bem, graças a Deus. Viu? Não doeu nada. Foi tranquilo, né? Sim, tá tranquilo. Ficar diante das câmeras também. São três mirando pra nós. São três. São três. Mas deu tudo certo. Sim, sim. Obrigada, viu, querido? Tchau. Tchau.